mas pode não cair velho hoje você não tava vendendo vou vender que amor tá um x e meio rapaziada eu vou ver que você vai dar para ver desse primeiro depósito aqui pera aí eu vou gravar também vou gravar galera acabou de perder aqui na venda que deu erro de transação e vamos aqui vendo que vai dar e pera aí tá lá ó o carinha não é que entra na sessão bombeiro no geral é a nossa vida veio titã mano não é é calculou sim calculou que sim nossa é ele dá um erro lá mas ele entra dinheiro vocês gravam todas as vendas porque se tem erro de transação vocês podem pedir para o suporte o suporte esse caso eles dão dinheiro é raramente eles não surgindo dinheiro mas cara a sessão com muita gente é smash tem menção para seguir joaquim não é para fazer nada para ele não é só para abrir o mapa e ver se está vendendo as coisas aí a gente vai vendendo corte aí a gente vai banir ele por não está na cal ele tá pegando vaga de chefe e e o pessoal que tá querendo vender as coisas não consegue se registrar porque tá com vaga de chefe aí só pode ter 10 vagas de chefe eu tô gravando aqui eu tô sempre explicando então não estranho não rapaziada não vai 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 tudo do bruto vai tudo do bruto banimento tudo o rapaz não sei que você já vai tomar já a outra coisa desativa a defesa dos seus iates aí viu o botão nem tem ainda bem que eu não tenho iate sou pobre não vamos voltar em 2020 que aconteceu em 2020 a teve um maninho aí que passou na praia com titã e malzeiro você tá longe malzeiro tá bom eu tô no tempo assim alguém pode dar uma cobertura aqui porque veio titã 10 entregas e é na cidade na cidade eu tenho certeza que o que é o fofo de tiro e boa noite é uma boa noite meu deus do céu tanto iate ali mano Cadê tu, patrão? Tô no aeroporto, saindo agora. Entra aí, motos. Tô pegando o laser aqui. Dá bem que tá de noite. Dá pra me saber de longe se tem algum bicho ali. Entendo. Mano, é... Hoje já tá de alta demanda. Mesmo que você não fale, você tá escutando na cal. E nessas vendas aqui problemáticas, cara, você consegue se comunicar. A gente consegue avisar quando tem algum problema, mas o cara não quer ficar fora da cal, pegando vaga de chefe ainda de quem quer vender as paradas, mano. Talvez isso pra galera que estiver vendo esse vídeo aqui vai achar que é... Ah, mano, o cara é chato, o comando não, cara. Tem que ter ordem. Você só pode ter 10 chefes na sessão. E a sessão aqui tem 17 pessoas. Ou seja, 7 tá sobrando. O pessoal quer vender as buambas, tá ligado? Eu vou vender um galpão de gravado. E aqui tem... Tem acho que 17 na cal, né? 17, 18 na cal, não sei. E a galera não consegue vender as buambas porque o cidadão não tá no Discord. Pegando vaga de chefe. Alguém aí pra ajudar a catar? Eu vou liberar aqui. Ei, que isso, mano. Que opressor é essa aí, cara. Ti, ti, ti. Oi, Léo. Quer testar meu coração? O que é o preço do ouro? O que é isso? Ó, 18, hein? Ah, cara, não tem hora melhor pra vender agora, não, hein? Vocês que estão assistindo esse vídeo aqui, o link pra entrar no comando tá na descrição aí, rapaziada. Não tá a buambi dobro, mas o bônus de alta demanda faz valer a pena vender a buambi porque já vai... Olha, ó. Tem um helicóptero ali, eu não sei se é da venda, né? Fica muito alto pro meu gosto. Tá no rumo? Não, não é um helicóptero, é um tal de mauzeiro ali andando de jato. Não vai esquecer, não. Eu confundi por pouca coisa, hein? Confundi por pouca coisa. Tô um quinto nessa sessão aí com vocês, hein? Adiciona aí alguém e... Ah, que maravilha, véi. Isso me lembra muito do 2020, viu? 2020 só o que tinha abrigo de a buambi dobro. Vocês são lotadas vendendo pela alta demanda. Eu acho que foi a última vez que eu vi de buambi, ó. E aí? Ah, agora que o Caio Périco nerfado é o que vai rolar. Essa semana só não vai bobar tanto porque eu vou estar jogando no outro jogo. Doutore, doutore. Doutore? Doutore. Você gosta de peça? Peça italiana? Qual o único aí pra mergulhar assim? Não, doutor. Cara, eu fiz uma rota muito esdrúxula. Eu não tô achando você, não. Meu Deus do céu, Berger. Como é que pode ter passado ali? Eu tô achando que eu não pedi... Nossa, que burro, mano. É, recolhe o trem de pouso. É, só agora que eu vim. Eu já perdi uma buamba apertando o F no lugar do G pra recolhar o trem de pouso. Nossa, pera, Maria. Nível careca hardcore. Doutore, eu tava ansioso pra vender a móvel, nem percebi. É melhor você esquecer do que... Do que apertar o botão errado. Eu tava de noite, tava muito cansado. Agora não, agora é teclado mecânico com... RGBzinho. Pô, teclado mecânico é outro nível, velho. É. Mas com RGB é outro nível do outro nível. Exato. Olha o cara vendendo dinheiro falsificado na móvel e dobro. Mas é um rolha réc. Esse é careca. Não, não tem inimigo não. Foi eu, mano. É que eu não tenho uma mãe ainda não. Eu tô zoando, pô. Relaxa. Caraca, velho. Quando eu vi o meu depósito cheio lá, eu fiquei de lado, velho. Ah, deixa eu ver meu valor. Eu tô com 385 milhões do banco. Vamos ver aqui, né? Tem que ir pra 389. Essa alta demanda é pra dar mais de 4 milhões. Isso. Eu vou... Vou liberar... Vou chamar aí o que vai. Ah, erro de inventário, mano. A minha deu bastante, velho. Eu tava com 300... Mas eu caí e recebi o dinheiro. Dá 390 milhões. Foda-se. Ah, o mesmo que aconteceu comigo também. O importante é que pode dar erro o dia todo, mas se cair o dinheiro. Mas se cair o dinheiro. Mayday, mayday, mayday. Eu espero que ninguém esteja vendendo nada no depósito do Daniel Bróis. Tem alguém vendendo o depósito do Daniel Bróis? Eu. Ah, é caminhão? É. Ah, então eu não vou pousar muito longe de lá, porque senão vai perder tua muamba. Não, não, eu já peguei o caminhão agora. Agora tá limpo. Eu sei. Vou pousar. Pouso perfeito. O que falar é que esse pouso aí foi amador. Já vendeu tudo? É, recalque. Se já vendi nesse aqui, eu vou vender o próximo depósito. Deu 4,6 centos, hein? Tá dando mais do que a muamba solo em dobro de antigamente. Verdade. Deixa eu vender aqui. Ah, não tá não. Que tristeza. Esse aqui não tá full, full, full. Faltou numa caixa, mas vou vender mesmo assim. Ah, vou catar mais uma caixa extra. Tá doido, né? Já vou botar o funcionário pra coletar. 3 caminhões. Ah, mano. É a pior venda, cara. Que ódio, que ódio, que ódio. Venda de 15 entregas, cara. De caminhão. Eu tenho um ódio tremendo dessa venda, cara. Essa aí foi a primeira que eu fiz. Ah, quer ir lá de 3 caminhões, né? É, é a venda aqui pra teste cardíaco. É isso daí que o... Não, essa venda tem um... Eu tenho um... Um... Um trauma, tá ligado? Quando tá entregando as duas últimas, eu cabo da sessão. Eu perco a alta demanda. Que ódio, que ódio. E eu acho que eu tô indo no lugar errado aqui. Só acho. Aquela... Aquela venda que tem que usar o aplicativozinho lá pra localizar também é chata. Polícia, velho. Ainda vem com polícia nessa venda. É a pior versão dela. Nossa, que cagada de sorte. Ao contrário. Olá. O que eu posso fazer pra você? Não, não é. Eu não posso lidar com a água, meu amigo. Eu acho que eu vou me dar um ano e eu vou me dar um novo ano. Eu vou me dar um novo ano. Tem uma que vem NPC no final. Essa aqui não vem mais, né? Já vem polícia. Essa tá tranquila aí, rapaziada. Pode dar cobertura pra outros. Eita, meu jato sumiu. Que dinheiro. Eita, foi confiscada. Vai ter que comprar outro no valor. No valor, no valor, no valor, reajustado. Esse é o que tá vendendo o motoclube. Ele tá na cal, pô. Só que ele não tem as coisas. Eu não tenho a moema ainda, não. Ah, tá. E não veio o desconto nos depósitos, né, velho? Ô, palhaçada. Não veio, não? Não, não veio, não. Pelo menos os vazamentos que eu peguei no dia 12 não dizia. Eu não conferi o... Ô, bagulho chato, né, velho? Eu vi depois no News Rater, mas... O melhor, né? O Walker tá aí? Não, não. Não tinha escutado. Pô, tu não tá na sessão, cabeça. Eu acho que ele vai ficar remoído também, hein? Meu Deus. Tá perdendo a venda. Ele tava juntando o Moamba aí, é doido? Alto demanda na venda. Ele não vai jogar essa semana? Pô, os inimigos chatos do caralho. Eu tô indicando é de que o Mestre Sprinter não apareceu, cara. Cara, eu vou ficar com pena dele, né, velho? Ele vai perder a outra demanda agora. Pior que eu vou vender 10 galpão, velho. Às vezes, amanhã é, eu acho. Amanhã, às 6 horas, eu vou aparecer aí pra dar uma moral pra galera, catar algumas cartas pro pessoal. Opa, opa, opa. Já mete a marreta. Pera aí. Já mete a marreta. Já mete a marreta. Acabou de confessar o crime. Cadê o Mupis? Você respondeu lá, Mauzeiro? Eu não posso dar alt-tab. Cadê? Quem fez isso? É, acabou. O Joaquim acabou de entregar a paçoca. Acabou de... Acabou de entregar a paçoca. Alguém, o... Cadê o Mauzeiro? Mandar aqui. Fala pro Mupis banir ele. Eu tenho o comando agora, como é que eu... Eu acho que ele já foi. Saiu. Ele vendeu e saiu. Nossa. Mas... Que... Que bonito, hein. O Mupis não baniu ele, não? Não, não. Não, ele mandou aquela... Eu vou banir ele lá. Exclamação ban, exclamação ban e aquela regra lá do... Das vendas. Eu acho que ele... Ele saiu mesmo. Ele saiu. Ninguém ia anotar. Mas muito burro, mano. Boa noite. Foi ban te conhecer. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Caraca, vai ter que ter pelo menos 15, né, velho? Tinha que ter pelo menos 15 org, né? Na sessão do Rockstar. Não, não deixa quieto. Eu vou banir ele depois. Ele vai ver esse vídeo aqui. Ó, seu filho do Aégua. O teu banimento foi pro roubar a vaga de chefe e não tá na cal. Você tava atrasando a galera que tá na cal fazendo as coisas tudo certinho e você tá aí de muriçoca sem tá na cal. Ah, mas eu sou tímido, não posso falar. Você pode ser até tímido pra falar, mas teu ouvido é tímido pra escutar também? Eu nunca vi. Então, seu Rolha Hand, você vai levar o banimento por isso. Regra 7, não tô enganado. Aquela regra de vender e não contribuir também. Ele também vendeu e deu no pé. É, deu no pé mesmo. Esse cara aí, filho, vendeu e ainda falou que vendeu e saiu meter no pé. É. Se quiser que eu dê a marretada aqui. Pode dar a marretada. Ele deve ter pensado. Qual é a regra mesmo? Você, porque é fatalizada a regra, a ordem. Ainda meteu um ri ri. Já vai inaugurar o martelo, mauzeiro. Eu gosto do banimento desses caras assim, porque a galera toda viu. A galera toda presenciou. Então, não tem advogado do diabo aqui. Não consigo ver nada. Não tem defesa. E aí, primeira marreta. Primeira marreta. Já inaugurou bem. Já foi em vídeo. Foi bom demais, porque, tipo, não tem doído. Se fosse uma, 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 uma cal mais vazia, com certeza ia aparecer os advogados já falando. Pô, mano, foi injusto. Não foi injusto. Falta de aviso não foi. Nereceu, mereceu, mereceu. Não, o primeiro que o cara ficou o maior tempão sem fazer nada. Eu chamo ele... A vaga é do chef. Eu chamo ele... É que eu tô gravando. Eu chamo ele de Joaquim. Então tá lá meu aviso, ó. Tá com umas duas horas atrás que eu chamei ele pra vir pra Cal. Ah, mas você não explicou. Ele sabe quando eu chamo pra Cal. Não precisa explicar. Então... Ah, não, doutor. Tu tá comprando uma onda. Então já é, meu irmão. Aqui a gente preza pela ordem. Pegando vaga de chefe, mano. Os outros não tão vendendo porque ele tava com vaga de chefe. Pegando. Eu não vou deixar isso. Eu chamo ele pra... Pra segura-servi. Chama de novo, mano. Eu não vou editar esse vídeo aqui. Vai assim, bruto mesmo. Como se fosse uma live gravada. É, não vou me esconder de nada. É assim que o comando funciona. Pode me achar chato, mas... Tem que ter ordem, senão... Vira bagunça. Esse barquinho Thug... Olha o Victor. Muita gente ressuscitando, hein. 4 milhões e 400... 106 caixas. Então você já tá recebendo do valor da muaba solo em dobro. O que é solo em dobro? Quando você vendia em dobro o solo, ganhava 4 milhões e 400 mil. E agora tá recebendo. Então, se quem tava esperando em dobro... Mas tá 1x e meio, compensa vender em alta demanda. Ah, mas não gosta de vender em sessão pública, R-Mac. Você é doido? Não, aqui a gente tá em comando. Aqui ninguém vai matar, não. Ninguém vai te zoar. Na verdade, aqui é parceria, tá ligado? O que é que vocês acham aí do comando, galera? Vocês da cá que eu tô perguntando. Não é a quarta parede, não. Dá pra lucrar um pouco com o comando? Cri-cri. Tirei ele da social. Desde que eu comecei a jogar GTA, depois que eu entrei no comando, é de longe a sensação mais divertida que eu já tive desse jogo, cara. Sem falar das amizades que a gente faz. Pois é, joga em branco, né? Engraçado que ele falou como se tivesse sido pago pra... Pago, você viu a foda? Então agora, galera, quando acontecer um caso desse aí, fala assim, não seja um joaquim da vida. Alguém pra me chamar pro comando? Tá abrindo a saída do meu aqui. Comando? Tá abrindo a sala. É, não segura certo. Apertão. Achei que eu ainda tinha saído do comando. Eu também. Aí o Mauzeiro vai fazer a fila, hein? Porra, rapaz. O Mauzeiro vai dar uma retina. Ele acabou de se graduar na Academia das Mateladas. Acabou de graduar, já vai fazer o trabalho. É até festa. Duas marretas do mundo. Caramba, mas foi muito vacilo, mano. Eu falei, alguém fica vigiando ele aí se ele vai vender alguma coisa pra banir, se ele for vender? Nem precisou. É? Nem precisou, mano. Cara, simplesmente entregou a paçoca. Oi. Deu ruim. Eu vendi minhas caixas tudo. Só que agora veio o cooldown no meu depósito. Nós 103 caixas pra vender de novo. Ué, eu vou pegar presente na... Eu erro de inventário. Eu erro de inventário. Não, ele contou a venda, mas não te deu dinheiro. Caralho, 4 milhões e 800, velho. Nossa. Eu gravei aqui e contou o dinheiro. Nossa, mano. Olha aí, alta demanda, rapaziada. A galera tá concentrada, tá ali me respondendo, velho. Beleza. Deixando eu só no vácuo. Eu vou sair aqui, mas vou deixar o computador ligado até 11 horas, viu? Pra dar alta demanda. É esse aí, ó. Valeu aí, boa noite. Boa farm. Valeu, valeu, valeu. Pode dar erro, mas eu recebi o dinheiro. É, eu também. Todas minhas vendas tem a mesma coisa. Mas não, pode dar erro na noite toda, mas se cair o dinheiro, foda-se. Vou no depósito de vocês pra ver se sumiu, cara. Que eu recebi o dinheiro e não sumiu minha mamba. Ih, rapaz. Fala. Rapaz, aí tá melhor ainda aí. É pra compensar a mamba 1x e meio. É o verdadeiro stonks. Aconteceu uma vez pro hangar. Já falei, calma. Agora tá a mamba, ó. Ih, caraca. Eu vou entrar no meu galpão agora pra ver se retornou a mamba, hein, velho. Será que retornou? Ih, mano. Mas não vou vender mais, não. Vou vender só as que eu tenho pra vender mesmo. Ih, o meu tá vazio, mano. Você tá com notícia falsa aí, cara? Clica... É... Fake news. Eu gravei, cara. Eu só entrei no galpão e tá lá. Pudão e tudo. A não ser que seja um bug visual. Tem que um tempo só. Não, se tá lá, vai ficar. Não, se tá lá, vai. Sei lá. Opa. Boa noite. Mais de duas pessoas e a alta demanda fica na alta demanda máxima, hein, rapaziada. Boa noite, boa noite. Tá ouvindo aí. Fala ele aí. Fala aí, pô. Ô, Anísio? Fala aí, doutor. Tem alguma coisa aí pra vender? Alguém aí pra vender? O jogo tá lagando pra caralho. Qual foi, meu? Esse pro vender, cara, é agora. Você aí tacou cinco galpão. É... Vendei meu último galpão agora. Já era, filho. Ah, outro Titã. Alguém me dá a cobertura de novo, véi. Titã de novo. Comigo, cadê você? Tô indo lá pro aeroporto. E não pode desativar a torre. Eu tenho ele com um amigo na Steam. Com certeza vai me remover. Eu vou precisar pra enxergar o ponte. Doutor, doutor. Amigo, chega aí. Leve ele aqui. Doutor foi de base. Tem um de três vendo aqui, delícia. Muito bom, cara. Na moral. A doutor saiu, voa. Chegou. E aí, guerreiro? Que aí, você tá cheio de Titã aqui, mano? Tráfico aéreo. Mais bônus de impecável? Que beleza, hein? Tô com medo de ser aquela venda que vem o Valkyrie. É, a assistente não me avisou, não. Mano, então tem potencial de ser ela pra mim. Já tem alguém na minha cola? Quem é, mano? Formiga. Ó, vamos trabalhar devagarinho, igual uma formiga, viu? Oi, oi. Oi. Cuidado pra não morrer na Alice. Vem tá a mo... O garanhinho de morro. Quem vai vender aí? Quem vai vender aí? Eu, Jeff. Peraí que eu vou sair aqui e aí você me chama, né? Ô, rapaziada, só um conselho aí. Evita andar... Não, de tudo aqui, tô de novo. Evita voar pelo mar, viu, gente? Porque... Alguém pode ter esquecido a defesa do iate e acabar com a Moamba. Aconteceu numa venda de motoclube aí, né? No motoclube dobro. Oi. Onde compra o galpão da Moamba, cara? No escritório. É, no escritório. Valeu, valeu. Agora animou, né? Todo mundo ganhando 4 milhões. Ah, quem não anima? Quem não anima? Caraca, tô vendo o helicóptero ali da missão dos outros caras ali achando que é aqui na minha. É, 10 galpão, velho. É... Pra lucrar 40 milhões. É, só de dois, cara. Só de dois, tá bom. Só de dois, tá bom. Dupla pra vender é ótimo. Pra catar também é bom, mas vocês estão fazendo o quê? Pra venda ou pra catar? Dupla de trem. 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 A pra venda é... Barra de São Carasso. Trabalho longe pra porta aqui, meu. Deixa que eu dirijo. Eu vou pegar meu preço aqui. Valeu, mano. Amanhã, 6 da tarde, eu tive alguém catando aí, eu vou me voluntariar pra ser funcionário pra catar Moab, hein? Quem vai ser o patrão? Fica na chupadeira. Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal. Eu aprendi pra carregar a arma. Pô, cara, eu fui de arrasta pra cima. Foi mal. Tranquilo, tranquilo. Eu tenho mania de ficar recarregando a arma direto, mano. Nossa, outro titã ali do Thiago. Ah, tá de boa, cara. Corrida. Nossa, tá correndo. Ali na frente, mais na frente, mais na frente. Tem um velho que ficou por lá. Alguém, valeu. Lá no vinhedo. É o Valkyrie. Eita, porra. Na esquerda. É o Valkyrie? É, na esquerda, na esquerda. Tá em cima de mim. Tem outro avião ali, ali. Controle. Ô, cabeça, tá atrás de mim ali, ó. Ô, Valkyrie lá. Tá muito alto. O Valkyrie tá muito baixo. Caralho, venda do... Valeu, gente. Vai para o chumacho. É, eu achei que ele tava em cima, cara. Eu falei, ué. É, o Vitor não tá conseguindo logar. Ó, tem um telicóptero aqui já, ó. Coloca pra... É... Pra mirar só em estranhos, mano. Você tá alocando em mim. Atrás de ti. Detrás de ti, imbecil. Eu acho que não tá contando a mesma entrega, hein. Tem que colocar a mira como agressores, porque estranho não vale como... A missão do... O ditante, se cuide. Eu acho que... A minha entrega não contou. Acho que bugou. Eu tô com 3 gols. Tem que dar uma olhada, porque às vezes parece que... A minha venda bugou. Ah, mano, que raiva, véi. Ah, desgrita. Marcou o rolador que tinha na ponta antes? Não, né? É a entrega, que não tá contando, não tá entregando, entendeu? Ah, tá entendi. Deixa eu ver aqui. O que é que eu vou restaurar? 36 milhões. O foda é que eu vou perder essa vaga de chefe aqui. Rápido, Guigo. Não, é... Tem... É helicóptero aqui na minha cola, aqui, ó. Eu vou... Eu vou... Eu vou no próximo ponto ver se entrega, mas não vai entregar, não. Ah, que raiva, cara. Além de ser a missão chata do Titã, buga. Isso não conserta, isso nunca. Eu vou terminar de vender meu último galpão. Aí as bombas especiais eu vou vender a outra hora, aí eu vou fazer minha vaga. Aí não contou. Um bavelinho aqui. Deixa eu... Ó, quando buga, galera, vocês em pico, o avião, assim... Ganha a altitude do avião e vai pro modo criador. Vou pro criador aqui e... Vou votar pra sessão aqui de vocês. 4 milhões e 600. Vamos lá ver o depoço. Anjinha, eu só não te ajudei porque eu pensei que fosse alguém. Só não mandei miss porque eu pensei que era alguém. Tá de boa, relaxa. Cadê boa? Deixa eu pegar meu fonte azul aqui. Tá legal, pago. Fantácia é o formiga. Ai, caramba, mano. Jogo bugado da preula. Mano, leva a rajada de Valkyrie, é teste pra cardíaco, aí. É. O negócio é passar com o Indra, só meter no míssil. Ju, o dia do coração é mais que novinho. Nunca vi tanto tráfico aéreo na minha vida, cara. Eu tô ansioso é pra gravar essa ideia depois e postar aí no canal, véi. Cara, na moral, é muito bom assim vendendo comando, cara. E tem uns doidos que falam, ah, mas vender comando é fácil. Quero ver você vender sozinho na sessão pública lotada. Ué, pra que de acha que eu vou me sujeitar a uma situação desse jeito aí? O que é que vai provar? Eu quero super o sossego, mano. Eu queria jogar com a galera de boa. Ah, fica aqui, ô good boy. Eu vou lá buscar a última. Fica aqui. Ah, vai lá, vai lá. Pra outra. Eu já vou... Ah, é bom. Eu acho que eu vou vender ali do último galpão. Depois eu vou... Ô, amigo, eu comprei o... Mais um galpão, hein. Comprou? Comprou um tamanho médio? Não, grande. Grande não, mano. Começa pelo médio. O que foi? O cara tá emocionado. Oi. Não. Tá bom que o grande dá mais dinheiro, mas... Será que você vai aguentar encher grande? É. Não, mas, pô, eu já tenho um médio e um pequeno já. Alguém cantou minha moto, cara. E pra encher o médio, você achou trabalhoso ou foi de boa? Não, eu achei não, foi de boa. Ah, então tá certo. É o próximo passo. Agora, assim, tipo... E o meu pequeno tá cheio já. É tipo o carinha que tá vendendo o motoclube agora e agora conheceu a Muamba. É tipo... Ah, vou ganhar quatro milhões também. Não é assim tão fácil, tá ligado? Não, não é não. Não é não. Aham. É igual o Wolf. Ele nunca fez. Ele falou pra mim que nunca fez. Foi lá e comprou dois galpões grandes. Achou que em Berimbau é a gaita, né? Aí se ferrou. Mas desde cedo nós tá enchendo esses galpões, né não, o Good Boy. É, a gente faz alta demanda geralmente a partir das seis da tarde. Tipo, a gente achou que todo mundo ia entrar às seis, sete horas assim e ponto. Ia dar alta demanda e só vender. Perdi três caixas só, tá bom. Nem todo dia, nem todo dia. Mas eu vou fazer de tudo pra todo dia às seis da tarde, catar a mão pra galera e agariar e correr na missão. Ô, V3 caminhão agora. Beleza, de uma entrega cada. Aí o último que eu vendi subiu a mão. Vamos lá ver no outro. Eu acho que isso é bem aleatório, cara. Mas você deu sorte, viu? Geralmente quando dá esse erro eu perco a venda. Tem gente que já perdeu até as caixas. Não caiu nem dinheiro, nem caiu as caixas lá no depósito de volta. Mas assim, não fica negativado pro clube, não. Eu vou bater um hang ali e depois eu voltei, mano. Que lá pra vocês, percebeu? Valeu, valeu. Ai, sabe. De repente aí caiu o dinheiro na conta, mas não conta na estatística. Eu vou bater com quatro milhões a mais. Meu objetivo é o seguinte, Vender os meus 10 galpões de mão pegando quatro milhões cada. Já que tá com um X e meio, Quatro milhões compensa demais. O que ficar guardando essas bulldogs? Eu vou aproveitar quando eu catar a mão pra gravar pro guia. Já aproveita pra atualizar o guia. Ah, Smex, mas você não já gravou? Gravei com a placa da NVIDIA. E... Não tô usando uma placa MD agora. Quando eu vou renderizar... Ah... Perde a qualidade no espectro de cores. Não tá ficando RGB, tá ficando UV... 442. Uma qualidade muito inferior. Ah, não é só colocar RGB? É, não tô conseguindo fazer isso no Vegas. A imagem fica morta. E... Acho que a maioria do pessoal nem vai sentir diferença, nem vai perceber. Mas pra quem edita assim... Incomoda. O bicho. Tem, tem sim. Acho que agora tem vaga de chefe e sobrou. Ou não tem? Beberemos agora. Pois é, rapaz. Só que falta a sua água... A sua água... Dá uma de Joaquim também. Só que no caso dela... É, ela fazia isso aí. Eu te ajudo. Só que no caso dela, ela tem um pouco de crédito, tá ligado? Mas o Joaquim não. O Joaquim já começou hoje... Fazendo alusão ao... Ao Nasi lá, o bigodinho. E levou uma advertência hoje. Aí hoje ele foi avisado pra não ficar na sessão... Pegando vaga de chefe e sem dar na calma. Aí foi muito careca, mano. Não tenho que resgatar. Foi calvo... Foi calvo demais, né, cara? Aham. Tá doido. Pelo menos. A sua água, ela... Ela parece na calma, como o pessoal fala. Mas sim, mesmo que ela não aparece, ela ajuda também. Ah, mas ela é bem de boa. Ela é mais comunicativa. Esse doido aí, ele... Ele falava umas porras nada a ver. Falava em árabe, né, cara? Aí, ele é bem diferenciado. Eu acho que até agora eu não vi de nenhum galpão nos... 311 caixas. Sempre tá faltando uma ou outra. Aí eu não vi o valor máximo de alta demanda. Um galpão full. Um x e meio. Não tá em dobro, galera. É um x e meio. Pra encher o galpão é só roubando mesmo os negócios ou pode botar... Você pode... Alguém vai enxergar aqui o... É o jeito. O negócio aí piscando aí é... É coisa ruim. Como é que eu boto o cara... Vou ligar aqui pro... Ai, cara, eu capotei o carro. É dentro do próprio galpão. Você chega lá e tem uma pessoa... É um NPC. Mas a cada 48 minutos você tem que pedir lá. Cara, aqui eles podiam colocar como um contato, né, velho? Que nem o Yoho na boate. Negócio ficar toda hora entrando nesse galpão, cara. Pai a sala. Ah, o irmé que é cheio de mimimi, pô, mas... E aí, Guigo? Pode mandar outro aí, Guigo. É, ele tá... 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ah, você tá ligado, né? Que esquema diferente, né? É, isso é, rapaz. Foi uma porra linda de se ver no motoclube em dobro. Tá sendo lindo também na Moamba. Pena que não é em dobro, né? Porra. Bônus careca da Hofstein. Pera aí. Bate. O que não tá em dobro, a gente... É que transforma em dobro, cara. É, vai na base da força. Cara, tinha que dar pra convidar pro depósito de Moamba, velho. Gabriel vendeu um depósito de Moamba. Ah, acho que ele entrou no comando hoje, né? Ele tá aí, Nassau. Ele tá concentrado, velho. Só dá pra chamar pro Terrobot. Vou chamar aqui, peraí. Eu tive uma mistura de sentimento quando botei o vazamento lá da Moamba 1x e meio. Agora foi só uma soga de boi. Aí, enquanto a mulher localiza Moamba, passou a sair de presidente, tem que ficar de presidente. Não, pode sair. Mas o ideal é você catar também, porra. Ah, eu vou catar, então. Ah, então, nossa, tá. Ele precisa do que morrer. Eu quero ver o Wolf, mano. Eu quero ver o Wolf, velho. Eu quero ver, eu quero perguntar pra ele. O que é que ele tá achando da Moamba? Eu fiz a mesma pergunta também. Ele falou, porra, não vou fazer isso lá, não, cara. Já tô cansado, vou voltar pros golpes. É que ele acha que as coisas é de boa, velho. É de boa, mas algumas levam a dar tempo demais. Esse aqui é um negócio que... Mas já que tá demorando tanto pra ter bônus... É engraçado que o formigo ainda forçou falando, é, você acha difícil? Agora multiplica por cinco aí. É trabalhoso, mas vendendo aí com a galera, no final das contas, vale a pena. É satisfatório, Caio. Não, peraí, Guigo. Faz o seguinte. E no caso dele foi ruim, porque ele não tirou o máximo proveito da Lupe, né? Enquanto tá esperando a Moamba ficar um X e meio de novo, você tá pedindo Moamba com ela. Pode ir pra frente, Caio de Boi, eu vou voltar lá. Eu vou voltar lá pra pegar o último. O que é que eu pedi? Pega a minha peça aqui, mano, e vai lá no ponto. Ai, ai, será que vai dar erro também essa aqui, cara? Alguém conseguiu vender sem dar erro? Não. Cacete. 24, então, eu não, eu, ladrão ainda não. Mas todo mundo recebeu, né? Alguém vendeu e não recebeu. Ah, eu recebi todinho. Ah, então tá tranquilo, pode dar erro até amanhã, como eu falei. Tive esperando aí, rapidinho. É, cair no dinheiro na conta, é o que importa. Mas eu acho que não dá erro de inventário, eu acho que não conta nas estatísticas, o dinheiro da venda. Alguém aí que tem pouco dinheiro na conta, printa as estatísticas antes e venda a Moamba depois pra ver se a diferença... Total arrecadada aumentou, ou se não aumentou. Eu tô achando que não tá aumentando, não. Cara, cadê o NPC, cara? O NPC aqui do helicóptero tá no mapa girando aqui, que nem uma... Acho que bugou assim, é o terceiro carinha. Hum, será que ele foi pra debaixo da terra? Cara, ele tá rodando aqui no mapa, que não, não, cara. Não, cara. O NPC é os caras do... Da Valkyrie, da Meryl Ender? É, isso, é isso daí mesmo. Não, ele não está no chão, ele está no ar preso. Esqueci de falar isso pro menino, pro... Pro Emerson. Sobe. Que isso? Pode subir, que ele tá lá em cima. Ele tá em cima? Tá em cima, bugado. Pode subir, pode subir, que ele vai cair. Ele fica parado lá em cima. Tô curando e não dá embaixo da terra. Eu lembro disso. É ele. Eu lembrei desse fato agora. Ele tá em cima mesmo? Ele deve tá, porque... Não fica no chão, tá lá em cima, preso. Eu lembro disso, só que a noite é horrível de ver, cara. Mas, louca, o misto louca, ele só não tá morto. Tá lá em cima, vivo. É, é aqui, ó, o Guigo, que é pra vir, ó. Vou subir mais aqui. 4 milhão e 6 milhão, o último galvão vendido, e já era. Cara, eu tô na missão aqui, tem que matar ainda 18 NPCs, velho, agonia, cara. É, imagina isso, vendendo uma sessão aleatória, quando tem a sessão aleatória. Procura pela cor, pô. Procura pela cor. Eu tô perto do... Ah, isso aqui pra mim tá quase como se... Subaninha, muita gente aqui. É, eu, 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 eu fico agonizado, quando você vem de caminhão, três caminhão, lá na ca... Abaixo da Ego, ainda tem que matar 18 NPCs. Agonia. É, bata aí. Morre, demônio, morre. Deixa eu vender minha mobipaz. Seguiu não, ô... Ô, formiga. Ai. 4 milhões e 400... Eu tô bem alto, cara. Tipo, alto. É, o dinheiro entrou de novo. 4 milhões e 400, tá valendo... É, tá dando... Deu um pouco... Deu 20 mil a menos do que vendendo em dobro... Solo, antigamente, mas... Tá pagando... Entrou o dinheiro ou não? O dinheiro entrou. Tá pagando o equivalente como se você estivesse vendendo em dobro, mas sozinho. Vou ver se eu consigo ver de... Você tem a Mirotermica, eu não sei o que é isso, por mim. Mano, vocês não tão achando o NPC, véi. Não, eu não tô não, cara. Mas vocês estão aonde? Onde é que vocês estão? É numa cidade. Não, não tem uma referência, não. Se eu tivesse perto, passaria aí pra matar esse bicho. É... Pra ter a garagem de 50 carros. Cara, eu passei já hoje também e não achei. Eu tenho certeza que ele tá no ar, véi. É bem aqui onde eu tô... Não é aquela avenida onde eu tenho a garagem de 50 carros. Ah, tô ligado. Tô longe. Caramba, você conseguiu botar o negócio aí embaixo, né? Acredito, Antônio. Olha, eu entrei direto no depósito. Não vou achar isso. Agora arrumo um ombro especial, não vendo não, véi. Ombro especial 1x e meio, não vendo nem a pau. Ah, é? Não vende? Não, isso é coisa minha, entendeu? Ah, tá. É coisa minha, você pode vender. Opa, titãs e o que entrega. Esse aqui não tem B.O. Como eu tô falando, é friscura minha, tá ligado? É que eu também, eu tô querendo... Não sei se... Ô, Grubo, você tá ligado que... Ô, Formiga, quer dizer? Tá aí no chão, que eu tenho 6 caixa de especial. O cara tá no chão aqui, o Formiga procurando ir no ar, cara. Antigamente, esse era o limite que você podia ter no máximo de um ombro especial. Agora, com a Luke, você consegue pegar mais 6. Você consegue ter um total de 12. Eu tô querendo pegar as 12. Pegou aí, cara. Então, se eu vender agora, vai ficar mais difícil pra mim. Dá o pressa aí, o Formiga. Ah, tá. Como é que se eu vender o galpão que contém a moamba especial, ela é vendida junto? Separado. A moamba especial é melhor você vender logo, porque você vendendo logo, tem chance de ela reaparecer de novo quando você catar... Oi. Moamba, entendeu? Se você tiver guardando... Eu não consigo transferir a moamba especial de um galpão para o outro? Não. Já era. Vai pra... É, encerrou. Ai, meu Deus. Tô tão viciado em Genshin que tô querendo entrar no avião de... Com a letra E. Meu app bugou. Ah, peraí. Nossa, caraca, mano. E tem alguém pra eu ajudar? Com a moamba, já tem... Alguém quer vaga? Eu quero... Não, quero ajudar. Mas ajudar em quê? Catar ou vender? Vender, catar, qualquer coisa. Olha aí, o cara, mano. Olha aí, o cara, mano. Viga seu nome aí, ó. Funcionário aí. Como é que é? O Leozinho? Olha aí, cara. Mano, eu vi todo o tempo. Funcionário? Quer pegar funcionário? Quer roubar... Quer roubar o carro do funcionário do Bermê, né? Que amanhã... Eu vou só catar também amanhã. Não pra mim. Pode puxar a forminha. Eu gosto de catar a moamba, mas eu não quero catar a moamba pra mim. Minha mira tá locando em todo mundo. Me segue aí, Guigo. Me segue aqui. E o Anísio, gente? E o Anísio, rapaz? Cadê o Anísio? O Anísio, o Panda... O Panda não, o Scorpion. Cara, toda hora tu vai recebendo aviso. Por tempo limitado, desbloqueei roubas exclusivas ao comprar o Bo. Leozinho, vou te mandar convite. Eu nunca vi isso. Toda hora. Me avisando, sabe? Besteira. Pra mim, aparece toda hora. Pra mim é uma camisa que eu já tinha. Oxi. Tá parecendo que a Rockstar tá falindo no jogo. Tá aumentando o preço das coisas. Tá parecendo o governo brasileiro. Querendo arranjar imposto. Querendo arranjar imposto. É só um bem incluso. Você é de onde? Fichamos pra ir também. Onde você tá? Ah, tá. Então... Não vai dar, mas é tranquilo. É um caminhão só. Só você tem que ganhar o dinheiro aí. Acho que eu tô aqui do lado. Ah, tá. Essa avena não tem inimigo não. Quem estiver me escutando. Pode escutar outra aí que... Essa avena de cinco entregas não tem inimigos. O ruim é que ela é bugada também. Tem chance de bugar. Cacete, guia. Ai, cara. Essa é... Tranquilo. Essa é pra rir demais. Pô, agora tá pipocando o convite pra entrar no comando. Ah, é. Saquei, saquei. A gente vai pra cá que não tem ainda o terceiro desse lado. Aí só dá a volta agora. Golha, Redis. Viste. Viste. Tira a ninjata. Aí, vambora. Eu achava que a sessão ia estar mais espregada hoje, hein. Pelo menos é um caminhão só. É? Boa noite. Você sabe pilotar a avião? Nossa, eu vou dar uma olhada lá. É, toma cuidado aí. São três aviãs pra gente chegar. Ô, formigo, você vai vender lá o galpão? É, não sei, cara. Se você tiver... Se esse vídeo é disponível e me ajudar. Ah, claro. Por sempre? Bora lá. Terminar isso aqui aí. Ó. É... Sei lá. Só repetindo aqui, frisando aqui, como é um vídeo. É importante, galera. Você também que é do comando e estiver assistindo esse vídeo. É importante que esteja na calma pra vender as paradas, tá, pessoal? A gente preza pela organização do bagulho. Isso facilita as suas vendas e também o nosso trabalho aqui na sessão. Ninguém fica perdido. Todo mundo se ajudando. Não seja um Joaquim da vida. Ah, sim. Ah... É, essa é. A mão desse pessoal não deu alta demanda. Cheguei, chamei meu Wely aqui. Ela não tem alta demanda, não, Gil. Não, o mob especial não tem alta demanda. Por isso que é bom vender lá logo separado aí. Logo de cara. Pegou, vende logo. Já é de salve. Já é de salve que eu já vou vender desse galpão aqui mesmo, Goodboy. Tô. Eu vou sair ali pra fora e tudo. Ô, Leozinho, você desbloqueou a roupa também ou não? Roupa de quê? Ah, tá, quem tá vendendo uma, pelo menos um, pode ser uma venda de um ouro qualquer, você ganha mais uma fita. Não é roupa, mas a roupa é feinha, eu já vi ela. Ô, roupa feia, viu? Ih, é feia. É, feia pra caramba. Paguei. Nossa. Parece mais um roupão, talvez um. Ih, acho que eu não vi, nem vi você ver, não. Ô, caramba. Deu erro de novo, mas contou, foi 4 bilhões. Tu vai vender alguma coisa, hein? 460 em 3 mil. Tá bom, tá bom. Nossa senhora, mano, essa venda é horrível, velho. Tem um pouco, no âmbito. Tem um 36 se for muito. Pois é, já que demora pra ter o bônus aí, nesse tempo, que tá demorando, vocês vão enchendo os galpões, nem que seja com a Lupe, pô. Galpão grande ou pequeno? O meu é o grande. Quer dizer, eu não gosto de catar muamba. Eu vou catar muamba, você vai querer sair ou vai ficar? Tanto faz, posso catar contigo. Nosso jogo tá tão... Rapaz, a muamba tá tão desanimadora que a galera tá até animada pra catar os outros. Isso é raro. Outros aviões, aviões, tá só um avião amiguinho. Mas isso é legal, pô. 10 entregas. Fica menos enjoativo. Quantos mil galpões você tá vendendo? Essa moto é a tua. Essa moto é a tua, é a minha. É que eu tenho, tá? Tá a tua aí, bora. Ai, meu Deus. Eu vi, hein? Foi o leque. Ai, delícia vender bomba nessa neblina, hein? Ai, é fogo. Nossa, agora que eu vi isso, cara. Oi, Smax. Essa não é o negócio... Essa não é o clima que você tava querendo pegar aquela tatuagem. Ah, tá certo. É, mas eu não tenho uns 600 resupply e também res 5 da manhã, então não dá. Não está no clima. Pelo amor de Deus, ninguém esteja vendendo no galpão do Cyprus. Eu tô querendo fazer um pouso forçado lá. O preço muda, muda o valor dela, que dia? Dia 27. A partir do dia 27 vai valer 8 milhões. Voltou pra arrombar, viu? Pega aí, tô... Pega aí no aeroporto aí. Deixa eu ver se é melhor na Opress. Nossa, que cagada, velho. Que cagada, o... A porta de entrar no avião... Ih, ferrou. Não dá pra entrar por aqui, que droga. Eu acho que essa vai vir inimigo, hein? Vai. Também tô achando. Tem um helicópterozinho aqui, querido? Não é difícil, não. Não, o helicóptero sempre vem. Deixa eu vender... Esse avião aqui é rápido, hein? É, fio. Faz o seguinte, pôs no aeroporto. Ele tem aquela melhoria lá de avião que eu falei pra você. Por que ele tá tão rápido assim? É por causa da melhoria de velocidade. Ah, esse formigo, hein? Esse formigo. Ah, é, tá... Ah, tá quebrando o aeroporto. Talvez o pessoal não saiba disso também, né? Da melhoria que dá pra colocar. Três caminhões. O Faria foi embora. O avião tá rapidasso aqui, cara. É, então, mas... Vai embora não, mano. Volta aí. Eu acho que o Faria caiu. Não deu nem sinal de medo. É, eu acho que caiu, não falou nada. Ele tá eficaz no aeroporto. Não, o aeroporto tá quebrando. Pega o aeroporto. Não, não precisa não. Não precisa não. É só manter a altitude que os Valkyrie acham que eles ficam mais abaixo. Que que cê falou? Ah, inimigos. Manter a altitude e os Valkyrie ficam mais abaixo. Que que eu subo mais? Não, é só manter aí a altitude de onde cê tá. Ah, Deus mil. Vai chegar perto, voar abaixo. Apesar, apertar o trem de pouso e ligar a reversão. Não, não. Não, não. Não, não. E por enquanto nada deles. Eu acho que eles não vão vir, porque geralmente eles aparecem nas costas do avião. Não, tranquilo. Seria muito simples assim. Mas o Valkyrie ele não acompanha não, se tiver com as upgrades, porque ali... É, porque o Formiga tá aqui, o avião tá rápidaço. Eu, tipo, na primeira venda, fiquei meio amedrontado, porque é o Valkyrie, né? Eu nunca fui explodido por Valkyrie, mas os relatos têm que perder por Valkyrie, são muitos, então... Valkyrie é tipo o Ternos com a Manopla do Infinito. É, então é melhor não testar pra ver, né? Ainda tem mais cinco galpão da Ruivinha. O bom é que eu vou ter coisa pra fazer no GTA nesse tempo aí, esperando a Moaba ficar em dobro. É, o Smex, você inspirou teu personagem na Viúva Negra, foi? Não, 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 pelo amor de Deus, não! Não, não, não! Que diabo de Viúva Negra! Vocês são pobres de cultura, mano! Não pode ver uma Ruiva? Gostou, né, Formiga? É, rapaz. Eu tô enxergando nada, não acho que tem que pegar o seu jornal. O que você acha que eu tô vendo agora com a Viúva Negra? Eu tô vendo? Eu tô vendo a fumaça. É porque a roupa dela aparecia. Tu sabe pra onde... É por causa da roupa que o pessoal fala que a Viúva Negra vai ter nada a ver. O melhor é nesse daqui, ó, onde o mais... Pô, parece que agora tá vindo mais carro. É, agora tá vindo mais carros. Cara, pra mim não veio barco nenhuma vez, que a venda mais de boa que tem é de barco, cara. Nossa, pra mim veio dois barcos... Ô, cagão, véi. Me dá esses barcos aí, mano. Pega esses caminhões. Ah, não, não. Tô falando pra catar, não pra vender. Não, pra vender. Tem gente que odeia o barco porque ele é lento, véi. Eu gosto do barco porque o barco é muito de boa. É o mais seguro que tem, cara, pra vender. Nossa, a galera tá vazando, hein. Não, gente. Não vado, não, véi. É, só sai contra a venda o café. Faz a dança, gente. Não se preocupe, não, que eu tô entrando. Ah, escolha 4090. Vende suas 4090 agora. Tá tudo indo embora nos aviões, cara. Eu tô com medo do... Da aqui, porque essa neblina aqui, eu não tô enxergando em nada. Eu confio em você, cara. Tá dando 4 milhões na venda. Ih... Olha, eu deixei um presser ali, pode pegar. Já tô ligando com o Lester. Tá ligando 4 milhões aí contigo, cara. Pode levar aí, cara. 4 milhões. 4 milhões na venda, tá muito bom. Pra um X e meio... Ah, tô com o maldito lá. Oh, ah, que bosta. Pra um X e meio, não tem muito o que fazer. Vou dar a volta aqui, assim. É. O Vitor também não apareceu. Ah, o mauzeiro tinha caído também? Meu Deus, acho que eu fiz em 2 minutos essa aqui, né? Por meio. Ah, mano. Foi rápido. Acho que eu não tava... Ih, a prisão aqui, peraí. Não tem nada não pra passar. Consegui. Olha o mapa. Olha o tanto de gente vendendo. O que foi que teve? Pô, velho, mas eu perdi... Eu perdi uns 300 mil aí, velho. Cara, se der 3 milhões e 700 mil todo, eu tô vendendo, velho. Na moral. Eu cansei de ter bomba guardada. Não, tá de boa. É aí, amigo. Formiga. Ganhou quanto, formiga aí? Deu 4 e 329. Pô, tá muito bom, hein? Tá valendo o valor em dobro do que antigamente. Peguei nos 100 milhões, cara. Ah, mas essa tá vendendo em dupla aí, então perdeu 30 mil aí. 33 mil perdido. Eu posso pular desse avião aqui, pô? Pode, pode. Ah, então tô fora. Só tome cuidado pra não pular em um local que tem galpão, né? Porque às vezes tem caminhão lá fora e... Não, só aqui no deserto aqui. A gente tá no deserto. Ah, tá, aí não tem galpão, não. Eu vou ter que liberar você porque saiu gente aqui, tá ligado? E ele precisa de outra demanda. É... É a vida, o capitalismo. Ah, 1 milhão e 300 mil. Caraca, deu 4 milhões e 430 e pouco. 4 milhões e 300. Ô, formiga, você tá aí na cidade? Eu tô indo pra lá agora. Ah, rapaziada. Me puxa lá depois. Beleza. Vou botar aqui pra spawnar no bunker que eu tô... Ah, eu vou trocar de personagem, mas tô voltando, viu? Dois palitos. Pô, tem que falar pra galera que tá vendendo... Que já vendeu não ficar saindo da sessão, velho. Aí é ruim pra quem tá na filha de espera. É foda. Mas eu tô sempre que eu tô trocando aí, mas tinha alguém perto terminar? Se não... Fala, fala gente, tá perto terminar. Falta dois galpões aqui pra vender ainda. Pra mim falta cinco. É, vai dar uma... Acho que umas três horas de vídeo, mano. Não sei, não. Tô exagerando. Umas duas horas e meia. Te convidei aí pra garagem que mais... Entretenimento. Aceitou aí, good boy? Já foi, já. Uma das missões que eu gosto de fazer é aquela dos três aviões lá do... Do hangar, velho. Com... Com... Molotoque. Adoro aquela missão. Formiga, formiga, hein. Que garaja. Essa que é esse. O Mubus falou alguma coisa do joia aqui? Malzeiro. Agora o galpão tá ali embaixo. Ele falou ali no geral. Depois eu... Eu falei com ele. Muito careca, velho. Pega a moto aí. E pode vir com ela. Depois você chama a sua. Cara... Antigamente trocar de personagem era mó rápido, velho. Depois que a Rockstar mexeu no... Naquele negócio lá dos... Com o remoto lá. Ficou pior. Pra trocar de personagem. Tá vendo aí? Ah... Depois que a Rockstar mexeu no... Que problema aqui, boss. Mauser móvel. Pô, já voltei na sessão de novo. Bonitão esse branco. Mal móvel. É... Eu fiz o meu. Eu pensei que ia voltar um mau body kitzão, velho. Mas não. Só tem uns para-choque de ferro aí. As coisinhas. Ah... Saverim, né? E é um milhão e trezentos aí, velho. Cassino! Caminhão, parceiro. Caminhão. Mozer, você tá na sessão? Melhor entrega. Eu consegui você, então. Eu não falei... É aquele... Tô retornando aí, rapaziada, hein? Ah, esse aqui... Esse aqui eu acho fácil. Eu não quero falar nada. Uma formiga vai ficar famoso aí. Por quê? Porque eu tô te seguindo e teu nome tá aparecendo aqui. E a galera vai te mandar pedir de amizade. Não aceita, não. Que for fora do comando, viu? Ih, formiga. Vai ficar famoso. Vai ficar famoso. Não aceita pedir amizade que esteja fora do comando. Antigamente era assim. Eu seguia o cara na sessão. E o cara que eu seguia, o pessoal enchia de convite de amizade. Pra... Pra... Achando que ia conseguir entrar na sessão do comando. Entra no comando, roleahead. A gente só joga em comando. A primeira coisa que eu vejo quando alguém manda pedir de amizade é ser do comando. Se não for agora. É, eu faço isso daí eu também faço isso daí um pouco. Isso aí já... Os roleaheads. Não, é que o pessoal é inocente. Não, eu vou mandar pedir amizade. Ele aceita. Eu ajudo com a galera. Não, não é assim. Tem que estar no comando, porra. Voltei, rapaziada. Alguém vendeu depois que eu saí? Não. É... Todos os veículos é modificado. É tudo bem rápido. É, o bom é isso aí. Que você faz um upgrade nenhum. E... Vai pra todos. Isso que é bom. Gasta um milhão e duzentos e cinquenta mil. E o upgrade vai... Pra todos os depósitos. Vamo lá, Ruivia. Rumo... Rumo aos dois bilhões. Em venda de muamba. Será que a gente coloca a muamba? Vou começar a encher minha muamba aqui. Coitado de entrar com a corta em formato de S. Então é trabalhar. Deixa eu vender aqui. Vou começar a vender logo pelo fliperama. Vou vender aqui o... O Vinewood que tá bem aqui do lado. Eu falei, gente. Tem 15 pessoas. Já dá pra pegar a moto. A demanda é boa. Vem o barco, hein? Foi só falar. Esse caminhão tá muito rápido, cara. Tá igual o avião lá. Tô acostumado com aquele... A velocidade do caminhão de correio lá. O Motoclube, pô. Esse aqui é a Supremacia, cara. Deve ser pular com o comando. É. É. Muito bom, muito bom, gente. Só não tá melhor porque não tá em dobro. Se tivesse em dobro, aí você viu que era fuso E. A minha moto bugou, peguei super velocidade. Que delícia. É. É. Tem isso agora? Ah, dá. Parece... Pois é, né? Se eu soubesse como fazer esse bug, hein? Só funciona quando você tá saindo do norte e do pro sul. E eu... Nossa, pegou uma... Nossa, agilizou muito aqui o bagulho pra chegar pra vender. Atravessa o mapa rapidão, né? E você... Como é que faz isso, Smacks? Não sei. Acontece de forma aleatória. É aleatória mesmo. Porque onde eu tava vindo dessa direção aí, aconteceu. É sempre do norte pro sul. Comigo acontece mais quando... Eu recolho aquela asinha dela. E fico levantando ela. Não, mas isso aí é um negócio... Que é... Esquisito, cara. Caraca. O Mubus não tem o mapa. Eu vou perguntar pra ele depois. Acho que ele tá online no Discord. Tá valendo muito a pena, véi. Mesmo que esteja um e-mail, mas com a galera de alta demanda... Eu... Eu... Eu acho que eu passei a cal... Mais cedo. Por que que não tá indo pra entrar no seguro-serve? Ah, deu 10... Deu 10 chefes. Tem 10 chefes? Acho que tem. Então, ó. Esse é o problema do Joaquim. O Joaquim não tava na cal... E tava roubando vaga de chefe. Eu vou... Tirar aqui... O meu. Bom, agora tem uma vaga aí. O Joaquim foi banido... O Joaquim foi banido do comando. Não sei se você conhecia ele... Ah, eu só vi te comentando toda vez que... Nas quartas-feiras que vai ter promoção de semana. É, estranho demais, bicho. Eu acho que o meu aqui bugou. Eu acho que o meu aqui bugou. Eu acho que dá pra comprar alguns carros agora... Vendo esses depósitos. O que é isso, Kruger? O que é isso, Kruger? Os caras aqui, ó. Kruger, Luan... O que é isso? Os caras... Os caras... Que não é do farm... O crook era mais do farm... O crook era mais do farm... A lua não. Só tá faltando o... Frame... O... O sol... O big... Não, mas o big também era do farm. Só que é um farm muito antigo. Esse aqui é... É o galpão grande? Hum... Ó, se você for por pra galpão grande, rapaziada... Compre os galpão... O Cypress... Que fica ali perto do... 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 Do porto... O... O Logistics... O Atacadão... O Damio Bros... E o... O... O Vinewood. É os que tá em fila. É... É do sentido do porto pra cima. Até chegar nessa ideia de... No meio dos... São os melhores. Ah, mas é caro. Ou mais... Pra pegar bomba usando eles é melhor, cara. É pegar mais rápido. Isso aí eu vi na onde? Eu vi no guia, cara. É... Tá desatualizado. Precisa atualizar urgentemente. Mas ainda funciona. É... Tinha que falar que pra pegar bomba pelo Terrobat, né? É. Pra não pegar aquelas missões novas. Uh, cara. Deu quatro milhões e... Quatrocentos e... Quatro e quinhentos, cara. Alguém pra... Pegar a mão a mão comigo? Espera um pouquinho que eu vou pedir uma lenda. Eu acho que o Leozinho... Não sei se é o Leozinho que vai perguntar. Eu mesmo. Ah, tu vai falar. Chamo o Leozinho. Quero adiantar um segundo. Quero ajuda aí pra vender o Osmex. Oi? Porque é que do nada morri. Não, é... Eu já vendi. Eu vou vender outra aqui. Vamos ver o que é que vem. Que negócio de elimine a besta. é evento de sessão aí eu vou ali no daniel bros aí leozinho pode contratar ai cara se eu não tivesse ocupado do jogo lá eu ia tá catando o mobo junto com vocês é que nem doida semana inteira cara chamei e porra que que esse louco tá me batendo cara nem gostei nem e alguém chamou o caminho lá no e do termobite o galerinha que tiver vendo o vídeo eu tô usando esses ícones aí de de serviço porque quando rola invasão oculta na mamba os ícones de serviço some então quando os ícones sumir é um sinal que tá tendo invasão oculta eu troco de sessão é uma dica que eu tô dando no vídeo aí então não estranho não usa as merda para o atp não gosta usar eu uso para eu saber que tá tendo vazão e três caminhões o que é que eu entrego fomei o quanto mais quiser entregar a trá que vai mano o domingo valeu tomara que seja no cassino na moral oitão ali em o meu parque eu acho que é no madrazo o caminhão eu acho que é no madrazo eu vou para o madrazo e tem venda no madrazo disse aqui eu quero me ajuda a coletar ali uma uma carta ali por favor vocês estão fazendo full terrobat nessas coletas eu tô indo pelo escritório não aqui eu vou pelo escritório nossa pelo escritório vocês pegam as missões nova cara faz pelo terrobat que não vem a missão nova você vai para o paletô bem na água não tá doido bom que eu só faço pelo pelo terrobat é basta você pegar uma vez para saber como ela é boa e a da oficina acho melhor não 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 da que se não a delícia cara eu já peguei a oficina no um para entregar em em 10 metros nossa veio no meu encolado no depósito mamba ali no logístico era o próprio logístico a missão é mais fácil do que achar dinheiro e carro salda alta que você precisa nem se abaixar para pegar e entra e digo é a ela mas o problema é a outra missão vai se não tivesse ela faria ela várias e várias vezes e eu sei que eu nunca fui então é só cuidado para não atirar perto do carro ali ó e e caralho o que bicho fortes e aí cara vai perto mas não gosto desse local a venda de treco venda de três veículos é muito agonizante cara boa noite ae falando bicho você viu que o joaquim aprontou rapaz é o que é não basta falar de hitler forma babaca começa necessária comecei a seca e fica All menino vem sentar na cal o cara é um pouco mau zero já estreou martelo já estreou já estreou já estreou já virou mesmo o bagulho foi o mau zero foi o outro lá o mau zero que pipocou nele lá já estreou a primeira estreou mal já terminou estágio já tá apto já para meter mais retalha é por isso que eu botei estágio aí pegando ele vou pra lá já plantar outro ano e o anísio que eu queria falar com ele nunca deu as caras para estar com medo aí se escondendo é um caminhão só eu tô coletando como se não for muito cômodo dá para você colar aí para dar uma demanda aí para o pessoal eu vou até entrando eu tenho certeza que você tem para vender também não vou chamar que o bote não morro não tem não caraca para mim que você tinha eu vendi na última vez que teve dois dias eu falei até o lua vai vender bom eu vou pux não ai de novo 4 milhões e 400 mil o valor da bomba em dobro solo tá ligado com o selet solo peito então tá falando aí não então tá compensando o tipo alta demanda nova tá muito boa por causa disso meu valor é muito alto e aí mas eu só acho que a rockstar deveria botar para 5% alta demanda para quem joga em comando vai na moral e pensou ninguém ia reclamar de um x e meio da sua uma vez do barco de bola é verdade o que quer essa é do barco é ver aqui ó e todas as vendas de moamba tá dando um erro nossa só que recebe o dinheiro é só o formato tem algum erro aí você recebe o dinheiro e o galpão visuazinho e Thiago conseguiu a proeza do galpão não esvaziar vendeu ganhou dinheiro deu erro e ficou com uma galpão cheia e eu já eu já aconteceu o contrário vendi deu erro e perdi as caixas é porque pode acontecer as duas coisas não é tudo no erro mas cara não faz sentido velho x será que eles colocaram o limite para dois milhões vai querer desligir o barquinho aí também é do de bom não faz muito sentido eles não farem tanto assim a mão agora eu já vi que eu já vi novato que entrou no comando hoje alocando horrores e aí sim entrou na esse sobre eu tô gravando aqui as vendas viu eu não quero eu não vou cortar nada o bando do joaquim vai tá lá também chamou os erros pelo menos pelo menos ele vai ver ouvinte e ver por que que ele foi e não eu falei para todo mundo a gente fica de olho no joaquim se ele vender alguma coisa e já avisa para te meter a marreta nele a gente avisou para ele entrar na cal ele não entrou né você avisa aí eu não vou falar mesmo assim não é que eu sou tímido eu não quero eu sou tímido não você não é obrigado a falar eu esteja pelo menos para escutar escutar e dieta é falou mas mas para que essa frescura mano você tá vendendo de titã e aí aparece o valquírio para destruir sua carga aí aí eu vou lá pegar aí 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 para você aí você vai perder sua carga porque não tava na cal a comunicação é primordial para isso a galera não subindo ajuda não para te esgotar esse é o barato tá rápido eu não sei eu porque eu nunca peguei o lento você pensa que ele era bem lento 15 pessoas tá dando quatro e quatro cento cara o Luan clonou meu meu nível eu não tive razão de pegar barco ainda não se você for o primeiro da segunda página é copiar mas eu acho que a gente tá com mais um nível mas tá com o meu nível meia meia quatro assim quase lá em demônio juro te foi se é hoje chega falamos valeu aí cara falou boa noite boa noite eu tô pensando em pelo menos todos os dias seis da tarde eu ficar aí catando uma moba para alguém catando algumas caixa ocupar um nível é meio chato catar a moba para o cara mesmo o que me dá raiva de catar a moba que toda hora tem que pedir eita caramba peguei polícia do nada o que aconteceu aí passe então eu peguei malzar eu tava fazendo a crime a cena de crime aqui e daí pega a parada peguei polícia do nada E aí e aí e aí e aí é só chega aqui tem mais nada não é tudo ver o tudo o problema é que eu vou fazer que ta aquela época nas vacas do renda é só para ter uma nota não é mas isso vai voltar Eu tenho alguma coisa pra vender? Vai voltar, cara. Eu tenho o golpão pequeno lá. Você perdeu o motoclube em dobro, Krug. Tava dando um milhão por venda de motoclube. O meu já tá bom. Um milhão e meio. Tá bom. É, tá bom. Tá muito bom. A cada duas horas. Vendendo motoclube. O Impaçal ia mesmo e fez um monte de dinheiro na Cal. Acho que a galera vai limar com o hangar. Deu erro. Foi quatro milhões e duzentos e quarenta mil. Um pouco menos do que quando tiver em dobro, mas... Dane-se. Eu tô recebendo dinheiro. Caraca, dois anos pra perder a polícia. O pessoal do console que tá assistindo esse vídeo aí, que... É, vocês estão recebendo erro nessas vendas aqui também? Ah, peguei aqui a moto. Eu vou no carro. Peguei a moto. Eu já puxei a minha ali. Já? O que horas são agora? Então... Onze e quinte. É, onze e quatorze. Carai, doido. Eu não achava que tava tão tarde, não. Nem parece que passou tão rápido. Acho que a gente ficou muito tempo esperando a galera se reunir. Eu fiz muita missão lá do banque. Pelo menos a moamba pra pegar a jaqueta, pelo menos eu vou fazer. É, vende uma caixa, você já tá elegível. Vender uma caixa só? É, é só vender moamba. A moto bugou. A moto bugou de novo. Alguém olha lá pro banque, lá no ícone lá perto do banque, tá fazendo a desbugou. Você ia ver o ícone rodando o mapa rápido. É isso que a Rockstar quer, fim do Caio Perico. Eu já postei meu vídeo do Caio Perico e já tem informação desatualizada. Eu postei a imagem do Alpressor lá com o valor atual. Aquela quantia lá já trocou tudo? Algumas. Ih, veio o barco. Ouro. Será que tem vaga pra... Ah, só porque eu falei que eu não peguei o barco. Ih, agora você dirige o barco. Não, agora eu não quero não, velho. Ah, tem, tem. Não, agora é só pra você ver. Aí depois eu completo. Bora pegar lá, cara. Vou ver lá, vou ver lá. Só porque eu falei que eu nunca peguei um barco. Aí veio, velho. Tá reclamando de barco, cara? Eu tenho um galpão com caixa que eu vou vender. Pior foi aquele... Stocks. Pô, mas esses caras são chatos. Eu acho que eu vou precisar de escotas, amigos. Vou precisar. Deixa eu ver. É um titã a 10 entregas. O que eu não gosto... Se tiver, eu tô indo aí. O que eu não gosto do titã... É... É que buga as entregas. Não conta, acabou de acontecer comigo agora há pouco. Que ódio, mano. É, isso aconteceu comigo uma vez também. Pô, eu tô apertando uma época. Eu gosto de vida do titã, velho. Mas... 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 Mas esse bug aí é muito chato, velho. Puxi. Você passa, aperta o botão pra entregar, mas não entrega. E aí, Kruger? O Kruger vai escoltar? Vai fazer uma pergunta clara. Bora, bora, bora. Ah, o Kruger já traiu. Pode... Pode catar lá, ô, Mucos. Não, não, amor. Só uma pergunta aqui, rapidinho. Alguém iniciou alguma missão lá pra Rock, é isso? Eu não. Deixa eu ver aqui. O good boy, acho que você queria... Acho que sua moto explodiu. Você acha? O assistente não falou nada, então... Pode vir inimigo. Nossa, cara. Tem um bagulho... Nossa. Eu vou passar pelo meio da cidade. Cara, é melhor descer ali e tentar tirar aquela que vai cair da moto feliz. Estão é capaz de explodir o barco. O roxinho deve ter... Eita, meu Deus do céu. O cara tá ficando demais na escada aí. Tu tem a... Valeu, hein, Marcelo. Valeu. Valeu. Valeu, hein. Não sei se o... Pera aí, hein, Marcelo. Não sei se o Kruger viu aí. Eu... Eu acho que não vai dar, não. Eu... Mas eu acho que não explode, não. Eu acho que vai ficar barulho. Eu quase estoulei, velho. Eu fiquei com medo do iate. Eu fiz uma curva muito pesada. Olha lá o T-T. Complicado. É que eu estava em cima... Pra amar depois. Eu estava em cima do mar, cara. Aí fica... Eu caí feio. O que foi? Eu fiquei... Estou lá, caindo no mar. Ou ser explodido pelo... Pelo iate. Acabou que não tem defesa ativada, mas... Ou aí na direita, na direita. Na construção. Tem um helicóptero lá, o Kruger. Você aperta pra subir. Tá vendo? Eita, direita. Na construção, na construção. Mais à direita, sua. Aí, aí. Valeu. Tem mais. Tem mais dois. Tem mais dois inimigos. Lá não. Lá você já matou. Vai ter em outros pontos. Deixei com esse trambunho aqui no meio da cidade. É fogo. Não. Deixa eu travar. Deixa você aposta. Nossa, eu fui pra lá debaixo do barco. Voltei. Eu mereci a luta. O que que tu fez aí, meu? Caralho, provavelmente tu tava em cima de um prédio deitado, velho. E o? Lagode, mas tá? É, pô. Provavelmente tu tinha caído em cima de um prédio. O que é que ele ia, tem isso aí? Ô, ô, ali no campo de golfe. Mais à frente, ó. Mais à frente, eu tô indo. Tem outro lá, ó. Lá em cima da mansão da Playboy, ó. Espera aí, tô chegando aí. Tá vendo a mansão ali da Playboy? É o Valkyrie. Parece que ele... Abaixo de mim, tá subindo, tá subindo. Eita, caramba. Tá vendo ele? Foi no caso do Mob Tiki. Beijo. Não. Sério isso? Caraca, os bichos estavam todos na cidade. Pior que ainda tem mais um ainda. É, formiga que tá vendo como que é a vida de pobre, né? Um barco não tem super velocidade. Esse aí, depois de velocidade, é rápido. Não, não. O formiga tava falando comigo que o barco dele tá com velocidade. Eu falei, pô, eu nunca peguei um barco assim, normal, pô. Aí foi na minha missão da Moamba, vi um barco, cara. Tá de sacanagem. Não, mas o barco é muito bom, velho. Aí, na moral, não sei não, não sei o que essas reclamam. É uma entrega mais pacífica. Não, mas o que ele tá falando é da diferença de velocidade, cara. É só disse o que ele tá falando. Ele disse que achou muito lento. Mas aquele avião, mas aquele avião lá e o caminhão tá muito rápido, cara. Tá com o negócio. Tranquilo. Tranquilo. Ô, Kuruk, você teve certeza que destruiu um Valkyrie? Sim. Ah, então ele é o mais complicado. Tá mais sossegado. Valkyrie, eu passei ali só de jato e pô. Muita em pick. E flight. Ganhou conta aí, cara. Que isso, companheira? Eu ganhei mais. Ah, é, tem alta demanda. É. Caraca, mano, o cara não tá sabendo da alta demanda. Valeu. Valeu. Toda hora eu esqueço disso. Nossa. Olha a rede. E tu amor, tu quer. Não. Eu acho que tem um helicóptero aqui na frente. Tá aí não, não tá piscando. É tanto galpão que nem me lembro de onde é que eu tô vendendo essas bodegas. Ai, formigo, peraí. Se esse é o terceiro, então... Esse é o logístico. Nossa, que rotinha vagabunda que eu fiz, hein? Nossa, pera. Aqui, ó. Mais à frente. Ali no... No teatro. Ah, já vi. Já vi, já vi. Vou passar aqui um pouco alto aqui pra não... Não sobra. Ih, deu, 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 deu. Mas se quiser ir lá, faz não, pô. Eu tô tranquilo que comigo já deu a força. Eu quero ver os caras tentando me cancelar no comentário desse vídeo aqui. Eu só vendo que alguém te ajudando. É, entra no comando, Jamelão. Você fica apanhando a inserção pública. É nada. É os caras que fazem tudo aqui sozinho, pô. Boa noite. Não é nada. É o senhor, Jamelão. Boa noite. Ô, 4 e 300, velho. É isso. E ver alguma coisa quando na tela é só um mosquitinho, pô. Não é nada. Ô, Guigo. Guigo, espera aí. Ainda não. Ainda não. É que nem aqueles caras que botam um avatar com uma mosca... Na mosca, com a mosca. O cara tá pensando que é na tela. Cara, é que é isso isso aí? É... Eu vou precisar de uma cobertura aqui, viu? É a mistura do Valkyrie. Destrua produtos de motoclubes. Ah, os caras passando motoclubes, velho. Estou lá no... 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 No atacadão. Será que eu vou ter que mergulhar nessa missão? O quê? Da Moaba? Sim. Se for de... Se for de pegar o bagulho, é... Conte negras. Ah, não. Pode deixar, filho. O que foi? Achei que você já tava pronto. Mas não tá pronto ainda, não. Mas você já tá aqui, cara. Já tô aqui. Agora eu bati mesmo. Se quiser ir lá fazer... Eu evitei... Evitei de pousar ali onde aparecem os carros de venda. Vai que explode o carro de alguém sem querer. Pessoal, eu vou sair aqui. Fega, valeu. O helicóptero indo. Beleza, Malzera. Valeu, hein, mano. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas não vai ter. É isso? Eu vou sair. E a pessoa saindo Que aí vai cair a plantia né Não, é só pra você pegar um helicóptero E me dar uma cobertura O que é isso? Pronto, matou todo mundo Pelo amor de Deus Toma cuidado com esses bichos Essa aqui Essa aqui é só uma pra perder Você tem? Tem, pô Ainda ficou dois galpão ainda sem vender Mas eu vim vender hoje não Não sei Ô Smack, você tá vendendo um x e meio Não vale a pena Um x e meio Vale a pena você vender Porque Se você tiver no mínimo 10 pessoas na sessão Pra pegar uns 4 milhões na venda Se eu for pra vender 3 milhões e 300 mil Não compensa não, velho É muito trampo Ah, mas ganhei um bilhão extra Pô Tá de boa Eu quero ver o que o Joaquim vai falar das minhas screenshots na Steam Se eu estiver ainda como amigo É engraçado, velho Porque eu falei Fica de olho O cara nem precisou ficar de olho Ele mesmo se denunciou, velho E ele tava indo lá pra cima Eu suspeitei, por isso que eu falei Eu não pensei se era pra mim ir lá seguir ele Eu ia pegar o hélio e ficar lá de cima É que eu não entendi Vocês querem seguir pra fazer alguma coisa com ele Eu falei, não, tu segue não Não, não sei Pra fazer nada não, ia ficar só de olho Por cima Fiquei de tocar Fire stones Transação falhou Cara, foi uma caixa que você vendeu Ou foi o galpão cheio? Eu vendi 18 caixas Cara, até 18 caixas tá dando erro Fucking Rocks tá cagada, velho Nossa, velho Será que a gente tá reajustando o valor da bomba também? Talvez você pode entrar direto no caminhão O good boy de lá de tempo Mas reajustando pra mais, não pra menos É só segurar o control Ah, a disputa de mercado tá dando dobro É Posso ir atrás A disputa de mercado é pra Pros produtos da boate Pô, deu Deu 4 milhões redondinho, hein? Mesmo assim o pessoal saindo tá valendo muito a pena Tá com 12 só 4 milhões e 262 mil Que deu agora Caraca, porque tá Dando mais pra uns e menos pra uns Pô, só porque eu tenho Muito dinheiro É porque tem 12 pessoas Imposto, imposto, imposto Não, o meu foi 4 milhões redondinho Acho que o teu também Não faz sentido Não, mas você vendeu o carro no bônus Nossa, acho que esse aqui é de paleta também, né? Não, 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 não Cara, eu nunca vi Se quiser dividir a desconta de mercado É só falar É meu último depósito Eu ia estar coletando uma onda Só isso você ganhou quanto, família? O quê? Você ganhou isso Eu tava com 400 e... Eu tava com 400 e... Eu tava... Ali... Perto do porto Onde é perigoso você derrubar o caminhão na água Se você não souber Cuidar a mãe Fica dando volta Eu quero desgramento Cara, eu odeio essa missão Ô, sou chato do caramba Interessante Eu me quis Essa tá no nível do barco Só que no barco A aflição é só uma vez Essa aqui não A aflição é... A vida inteira Eu só não tô entendendo Porque tá parecendo um inimigo da disputa de mercado Perto de mim Sendo que o negócio tá lá na caixa caixa prego então tá aqui no aeroporto do trevo aí para mim parece que eu tô valeu meu deus que medo de passar aqui vem essas pontes aqui estreitas boa noite mano boa noite cara nossa de perego mano que não entendi cheguei agora calma aí o deus me pisei cara o carro chato hein demais coisa me pede o preço cara ai morrendo de vontade de trocar de sessão para trocar essa venda agora vai dar menos de 4 milhões e eu tô fazendo virar para cá de logo não mas vai que seja pior a venda e vai que seja um titã e buga não é a última a outra caixa tá ali no chão se alguém quiser pegar é só uma caixa de volta aí que eu mato é são doce vai voltar eu peguei uma e tem mais uma lá no chão mano mas que venda salavária esse cara não morre não cara não é possível esse não é que a gente tá de opressor que a gente tem que estar com outro veículo caramba o que serviço você está procurando? ok então você está em problemas sérios e você precisa minha ajuda ok ok mas esses NPC vai ficar tutelando olha aí ó o Juan estava esvaziando os depósitos de esquema? não quando eu quis esvaziar os meus estava destruindo eu queria fazer a venda aqui mas os três também eu fiz só de uma e já abandonou né eu vim desvaziar aqui fazendo aquele depósito de aquele depósito com o destino tem chance de de pegar suprimento para os de pegar suprimento para os as penas de mato eu todo dia estou fazendo pega nos dois personagens encher tudo para quando tiver em dobro né não tem que ficar pegando suprimento ou pronto suprimento estou quase explorando esse cara só para pegar outro não não está lendo eu vou pegar ele olha isso cara pode deixar que eu leve esse cara que eu leve esse negócio para lá pode indo que tu que tu roubaste lá não vou te ajudar aqui primeiro não mate ele aí ganhei o carro da rodeta já foi? foi que carro é mesmo? esqueci como é que é? jb700 algo assim jb700w o carro da gamesbodge gamesbodge um novo dia para morrer eu estou gravando para o OBS streamlabs estrelabs não está travando não ou será que não está gravando? eis a questão é só porque eu estou sem vida cara morreu eu estava cansado eu estava no outro jogo aí eu fui dormir eu disse que aparecer às 6 da tarde só deu para aparecer às 7 e meia senão senão o pessoal ia ter mais alta demanda cara 100 dias esperando a expansão do mapa e vem bombando mesmo na mesma semana que sacanagem é é ah mas é um x e meio mas com a galera se um x e meio vira em dobro é basicamente ainda ainda está dando erro de transação ou está de boa? não o erro vai sempre dar mas o dinheiro cai é importante que caia o dinheiro é o erro que se dane é todas as vendas que fiz até agora teve erro e todas elas não recebi depois depois tirar o dinheiro depois que caiu não antes de fazer isso eu posso jogar GTA está doido né ainda bem que você não ficou lá para ver em good boy eu não quero eu só ia dizer a mesma coisa na moral tira 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 eu vou terminar com quatrocentos e vinte e oito então da quarenta e quatro milhões né na subtração e na hora de chegar na cidade antes da 55 milhões e alta demanda máxima né dobro mas a fazer o que é né os ideias galpão sim que dava 5 milhões e 550 mil e ela não bota em dobro mais essa vadia é que custa cara custa nada e coloca motoclube em dobro com aquele valor absurdo e não ajusta uma eu vou sonhar é que eles vão botar mais mas vamos buscar o valor da moaba no futuro eu vou ficar sonhando e é não faz muito sentido você tirar nefar o caiu perico e tirar o dobro da coisa e eu vi o buff na exportação um buff bem fraquinho alta demanda na exportação quem é que o doido vai vender exportação em sessão por vinte e negro não é então e os que a colocar uma opressão vale noito milhões só mais sete entregas só mais sete entregas e quando você entrou mais cedo tava dando quatro milhões e seiscentos mil de alta demanda e aí eu vou te ajudar no sábado o sábado a galera odeia e vender a moba no x e-mail justamente pelo valor tá muito baixo do que antigamente você vinha sozinho ganhava quatro milhões e quarenta mil quatrocentos e quarenta mil e aí hoje tá valendo três três e trinta aí ó a galera meio que deu meio que uma broxada e se não tivesse alta demanda aqui aqui com o pessoal pessoal não ia vender não alguns ia vender porque gosta né mas eu não ia vender não e nem eu não tudo é o que compensa e é tá em ganhar dois milhões extra né muita canalista da rockstar e nem no gta plus não tá rolando né alguém sabe que tá rolando no gta plus esse mês e não não é só passar por cima não é só passar e pegar e a foi apreendido sério isso o que foi apreendido o roubo o louco mano o meu caminhão foi foi bom escondido aqui nunca vi isso a primeira vez que eu vejo o caminhão tão deslocado pegar os pegar todos os pretzinhos fazer as ponta quanto eu ganhei e é uma ótima poupança por mais que tendo perdido o seu valor ainda compensa demais da marca a lupa né que você não vai ter muito esforço com ela os galvanos o indústria o 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 eu acabei de pegar no dia lá da boate tinha 240 mil já tem 240 mil de novo o povo não peguei o seu rápido demais isso tá muito legal tá muito legal cara e para mim para mim eu sei que eu sei que eu gosto de reclamar para mim para ficar perfeito tinha que ter alta demanda de cinco porcento para comando vai na moral estava nada era para entregar junto comandos são muito desvalorizado cara a opção de administrar o comando as ferramentas são portas se você vai ver os perfis dos membros do comandos e é comprando o ip que você e o que eu sou de que eu acho que tá pública é só de pedir comando não é comanda para fazer tudo aqui por eu tô falando aqui comando não não é tão beneficiado não tem uma mecânica que beneficia e tipo eu sou muito suspeito para falar que o comando é meu mas tipo o comando tão organizado trabalhar para ficar assim eu tô sentindo que muita gente se inspirou no meu comando eu acho que não é o cara suspeito eu acho que eu quero ser que o pessoal e eu acho que eu tenho um pouco de razão reclamar porque pô mano o comando só fica um bando de gente aleatória os comandos aí e eu vi só para eles usar o desenho da tá logo é a única vantagem que eu vim em serviço é que você ganha um pouquinho de rp a mais jogando com o comando e eu gostava só para pegar a cor e misturar com o perolado para que eu expulsar o cara da boate deu mais popularidade do que fazer uma missão de promover a boate deu quantas barras deu quase três barros Nossa e pois é tá dando bastante eu nunca consigo expulsar ninguém velho nunca expulsei ninguém eu já entrei ele será que vai acabar essa novela já já caiu eu tô no meu caixa aí mas eu tô entendendo não 4 milhões 118 mil cara muito obrigado agora foi muito obrigado amigos eu ganho sempre 45 milhões de lucro nessas vendas aqui por cima então tá aí galera que você que gosta de pular o vídeo para o final eu ganhei 45 milhões nessas vendas vai tá na tanda aí o valor é certinho todo somado mas eu entra no comando aí pelos links da descrição tá lembrando que o comando aqui é de um pc que a gente joga junto ninguém se mata não se ajuda vocês viram aí o vídeo todo né claro que eu tenho bronca mas eu gosto de levar os casos aqui da administração que nem o joaquim o joaquim pediu por pediu mesmo foi por existência que levou a punição a gente avisou ele ele pegou vaga de chefe na sessão tinha mais de 10 chefe e ele tava pegando vaga e não tava numa nakao estava atrapalhando as vendas entendeu é aí o cara fica sem vender as paradas tá na casa fazendo tudo certinho e tem lá um folgado pegando vaga de chefe para vender as coisas solo alguém tem um jato para derrubar então é isso aí galera espero que vocês tenham gostado do vídeo cola no comando o link da descrição temos comandos no pc que é esse que eu estou jogando aqui tá onde o ps4 falou valeu tô sem de chores mano